Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. A Anvisa se posiciona, diz que não importa o país de origem da vacina, o que vale é garantir a imunidade. E morre um voluntário brasileiro da vacina de Oxford. Agora, no Jornal da Record. A Anvisa se posiciona, diz que não importa o país de origem da vacina, o que vale é garantir a imunidade. A Anvisa se posicionar de Emerson Ramos, imagino, então, com alta tecnologia, né? Olá, Janine, boa tarde. É um super laboratório que custou quase 2 bilhões de reais. A estrutura, uma das mais modernas do mundo, será capaz de analisar diferentes materiais em escalas de átomos e moléculas. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de abertura da primeira linha de pesquisa. Mais cedo, o presidente esteve em Iperó, também, aqui no interior de São Paulo. E disse que a compra da vacina chinesa, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, está descartada. Vamos ouvir. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. No começo da tarde, o presidente da Anvisa se manifestou. Informou que não importa o país de origem da vacina e que a preocupação é garantir a imunidade. Boa tarde, Nathalie Machado. O que mais ele disse? Oi, Janine. Boa tarde, boa tarde a todos. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que vai ficar fora de qualquer discussão que não tenha o tema técnico-científico. Torres disse ainda que não tem data pré-definida para a conclusão dos estudos das quatro vacinas analisadas pela agência. Todos os pedidos apresentados de protocolo de desenvolvimento estão sendo avaliados. Janine. Obrigada, Nathalie. E olha só, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, é o convidado de hoje do JR Entrevista. Às 10h40 da noite, você assiste essa entrevista na Record News, no R7.com e também nas redes sociais da Record TV. Um médico recém-formado e voluntário brasileiro da vacina de Oxford morreu vítima de Covid-19. O caso foi notificado à Anvisa na segunda-feira e divulgado hoje. Não se sabe ainda se ele recebeu placebo ou a vacina. Em nota, a Anvisa informou que recebeu as informações do Comitê Internacional e que o caso está sendo avaliado. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está com Covid-19. Essa informação foi confirmada hoje. Ele é o 12º ministro contaminado pelo coronavírus. Ontem, Pazuello teve febre e cancelou compromissos. Segundo assessores, ele cumpre o isolamento em casa. Foi adiada a votação sobre quem deve administrar a linha amarela que liga as zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Boa tarde para você, Pedro Paulo Filho. E por que esse adiamento? Oi, Janine. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha aqui, o ministro João Otávio de Noronha pediu vista antecipada do processo. Com isso, ficou decidida a suspensão da votação. Os ministros precisam decidir se a linha amarela permanece sob responsabilidade da prefeitura ou se volta para as mãos da Lanza, a concessionária que administrava a via. A próxima sessão da Corte Especial do STJ está marcada para o dia 4 de novembro. Mas ainda não está definido se a votação será retomada nesse dia. Janine. Obrigada, Pedro Paulo. Em São Paulo, a prefeitura tenta conter a infestação de pernilongos. O problema é maior para quem mora perto do Rio Pinheiros, na zona sul da cidade. Oi, Camila. Boa tarde para você. Melhor fazer isso em dias de menos calor, imagino, né? Você tem toda a razão, Janine. Justamente por isso, foi intensificada a aplicação de larvicida aqui nas margens do Rio Pinheiros, de onde nós falamos neste momento. E de inseticida em 1.100 bairros, quarteirões, aliás, da zona sul. Até sexta-feira está prevista a aplicação de 50 kg de larvicida e 20 litros de inseticida. Isso representa o dobro de uma operação normal aqui, rotineira, no Rio Pinheiros, de onde a gente está agora. Janine. Obrigada, Camila. Bom trabalho aí para você. Chega o fim dessa edição. Fica agora com o Cidade Alerta. Um bom fim de tarde para você. Se cuidem, minha gente. Se vê amanhã. Tchau.